A paz de Jesus, o amor de Maria, eu vou usar esse meio de comunicação, usar o vídeo, é a primeira vez, a segunda vez, então eu quero passar para vocês algumas coisas que eu estou pensando, que tem vindo no coração. A primeira delas, olha aí, a primeira delas é que nós estamos juntos, nós não estamos sozinhos, não existe distância para quem ama, não existe distância para um coração que está em Deus, então o vídeo é uma forma da gente poder se ver, poder estar juntos. Eu queria falar para vocês sobre a espiritualidade do encontro. A espiritualidade do encontro é algo que nós vivemos no carmelo, na vida monástica, de uma forma que nós vamos aprendendo a encontrar aquela pessoa que está conosco, porque nós estamos isolados, estamos dentro da nossa casa, com quem nós amamos, mas talvez nós não conseguimos ir ao encontro da pessoa que nós amamos, porque aconteceram várias coisas, a gente foi criando defesas, a gente foi interpretando as atitudes da pessoa de forma errada. São tantas coisas humanas que acontecem que a gente não quer, mas que está sujeito a acontecer. Então esse momento é um momento muito sagrado. O mundo não vai acabar, não é isso, Deus não destrói o que ele criou, quem destrói somos nós. Deus está nos dando um novo céu, uma nova terra, um novo ciclo de vida para a gente poder viver. A gente vai poder sair de uma forma mais forte, fortalecidos, amparados, com um olhar mudado. Então para a gente viver a espiritualidade do encontro, o que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender que o nosso olhar precisa ser curado. Porque o nosso olhar é muito maculado por muitas coisas, porque falaram do outro, porque deram uma notícia na TV, daí eu já acho que o meu filho vai fazer a mesma coisa, daí em vez de eu olhar e enxergar a pessoa, eu enxergo aquilo que está em meu coração e que é medo. E a Marcinha Bela, uma pessoa que estuda muito a espiritualidade, esse tempo que nós estamos vivendo, essa transição, ela disse com muita clareza que é tempo de sair da cabeça, da razão e entrar no coração. Então é esse o convite que eu faço para você olhar para quem mora com você, ou para quem você ama muito e que você não pode estar junto fisicamente com o coração. Primeiro você olhar para o teu coração e ver o que precisa ser curado dentro dele. Limpar esse olhar. Porque Jesus, ele nos olha, ele nos olha de uma forma tão pura e ele vê o que nós somos sem nos deixar constrangidos, sem nos deixar envergonhados. Jesus nos olha e o amor dele modifica o nosso olhar por nós mesmos. E aí nós vamos poder viver a espiritualidade do encontro, porque eu vou poder olhar para o outro com o olhar de Jesus. O outro não precisa ser o que eu quero, o outro é o que Deus sonhou, ele está se construindo para chegar a ser o sonho de Deus na Terra. Então se eu for buscar o outro com o olhar velho, da imposição de que o outro seja o que eu quero, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar muito. Porque o outro, ele tem que corresponder, ele tem que se transformar, ele tem que ser aquilo que o Senhor deseja. E que só ele sabe, porque o que Deus pede para mim, ele pede para o outro, o outro não sabe. Sabe se eu manifestar. E é um processo, alguns fazem isso mais rápido, outros mais devagar, mas todos nós estamos sendo construídos pelo amor de Deus, todos nós estamos sendo construídos pelo Espírito Santo. Então peçam para Deus essa graça de ter o olhar curado, de mudar a forma de olhar quem está dentro da sua casa com você agora. Nós somos luz que Deus acendeu dentro de cada um dos nossos lares. Todo retiro, toda imersão, toda meditação, tudo que nós já vivemos na nossa vida, hoje nos fortalece para esse momento. Onde está Deus nesse momento? Está do seu lado com a manga arregaçada, te ajudando a enxergar o amor e a beleza dentro do caos. Deus nos criou a partir do caos. Deus nos recria, o Espírito Santo nos faz novos. Então que você entenda que você não vai sair correndo e aquela pessoa que você não consegue ter tanta relação, isso já vai acontecer, Deus não é mágico, mas é um caminho que você pode fazer nesse tempo. Para que a pessoa simplesmente possa entrar no seu coração e sair do seu coração sem medo, sem se sentir julgada, sem se sentir culpada. que ela possa te dizer também alguma coisa, que ela vê em você e que talvez te distanciou dela. Não tenhamos medo da nossa verdade, porque na nossa verdade está Jesus. Não tenhamos medo da nossa verdadeira. 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 Não tenhamos medo da nossa verdadeira.